Ei, Minas Gerais, cês só aprendem comigo, né? Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Boa tarde, caríssimo Stanley Guzman, estava com saudade desse bate-papo com o amigo do Alterosa Alerta. Pois é, amigo, saudade também. Eu queria só fazer uma intercessão aqui, antes de agradecer meus amigos da bancada aí. Rafael, não torce pra time nenhum além do seu, não? A gente pediu exatamente o mesmo, hein? Pelo amor que cê tem a Deus, jamais diga que cê tá torcendo o Atlético. Guerra de pés frio, você é meu irmão. Essa famosa guerra fria. Se for julgar Barcelona e americano de Eugenópolis, o rapaz do americano é de 12, se cê tiver torcendo por um. Entendeu? A gente pediu exatamente o mesmo. Então ficou fechado? Cê torceu pro América aqui, mano, aí ele caiu pra segunda. Não, 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 não. Nós estamos aí em cima da pica. Continuo torcendo pro América, nós estamos bem. Cê apoiou o Enderson e saiu. Cê falou que o Serginho era o crato do time e saiu. Foi ganhar bem, ó. Foi pro Japão ganhar bem. Bom, ô Leopoldo, então deixa eu passar a bola de uma vez. D. Jair, boa tarde pro senhor. Boa tarde. Nós já nos falamos hoje, né? Dei um abraço pro senhor forte. Deixa eu ir embora. Tiramos uma foto aqui com a turma bacana. Bacana. Vieram conhecer o Terosa. Justamente. Vibrante, vem, vem, vem com tudo. Esculacha esse peito. O que eu quero dizer pra você, Stanley, que a nossa amizade está acima de qualquer coisa. E eu só queria que você confirmasse o horário que você vai pagar o rodízio pra mim depois. Você vê essa aposta? Não teve, mas a gente tá, né? Tá cobrando a aposta que não teve? Não, aposto teve. Ele nunca pagou nem... Rapaz, o Vibrantim nunca pagou nem a aposta de porrinha. Por que eu não pago? Porque eu não perco. Nem multa de carro. Então, peraí. Não é só piado, não. Não é só piado. Então, peraí. Então, a minha aposta vai ser paga assim. Dia 15 de agosto agora, feriado. Não sai todo mundo aqui. E por minha conta, vamos almoçar no Minas Gerais. Muito bem! Preza! Aleluia, senhor! Óbvio, meu amigo. Então, a minha aposta. Ó, a bancada é completa. Quero dadar, todo mundo. Tá, Leopoldo? Me dá honra, a cabeceira da mesa é sua. E nós vamos estar todo mundo almoçando no Minas Gerais. O dadar tem que ser carne macia. Porque a dentadura é nova. Não, não. Tá, olha. Não, agora começou. Tá, vai lá, né? Tu está. Vem pra cá. Obrigado, Mineralda. A melhor tarde do mundo pra você é pela companhia. Eu vou ser sincero, professor. Esse Fael, se demorasse mais 10 minutos a nascer. Mais 10 minutos, não. Uns 5 minutos. Eu tinha 5 minutos. Se demorasse um pum pra nascer, ele nascia no Caratinha. Aqui, o povo de Caratinha, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. No programa desta quarta-feira, você vai ver um protesto inusitado. Inusitado. Um consumidor aqui de BH, na verdade, de uma empresa, comprou uma caminhonete e ficou insatisfeito com o veículo e com o serviço prestado pela concessionária. Ele resolveu, Mineralda, colocar a boca no trombone e simplesmente pendurou o veículo na porta da loja. É, olha lá. Pendurou o veículo na porta da loja. Eu não quero mais saber desse automóvel. Não. Porque eu paguei nele 90 e tantos mil. Tabela FIP dele é 90 e tantos mil. E pra consertar, fica 82. Daqui a pouquinho, eu trago pra você esse destaque aí. Não ficou bom, não. Ficou feio, tá? Pode começar a gastar dinheiro comigo, mídia, pra recuperar a imagem aí, porque não ficou bom, não. E você vai ver também a ousadia de dois bandidos que assaltaram uma assistência técnica de celulares. Um funcionário teve a arma apontada pra cabeça e foi obrigado a ir pros fundos da loja. Já, já, eu mostro pra você esse assalto também. Mas antes, quero tratar com vocês aqui da matéria que hoje, na minha opinião, sem dúvida, toma conta dos noticiários. O que que tá acontecendo com a nossa segurança pública? Não sei. O que que tá acontecendo com o nosso transporte público? Eu também não sei. O que que tá acontecendo com a nossa escola pública? Eu também não sei. O que que tá acontecendo com a nossa saúde? Eu também não sei. Mas sei que uma coisa, um elo, liga todos esses serviços. É a mais absoluta incapacidade que o Estado, Estado-nação, Estado-poder público tem de cuidar das suas responsabilidades. O Centro de Saúde Cafezal, no aglomerado da Serra, que fica na região centro-sul de BH, está temporariamente desativado. A medida foi tomada pela Prefeitura de BH após uma ocorrência de violência registrada no local. A reportagem é da competente e corajosa jornalista, Theo Corrêa, que estava com Valdir e Alvarez na equipe. Vamos ver. O buraco na janela de vidro foi feito por uma paciente que se irritou com a demora no atendimento. Aí o segurança veio pra tentar acalmar ela, aí ela quebrou o vidro, né, da recepção. Nela quebrar o vidro, o segurança foi conter ela e nisso acho que ele quebrou o braço dela. Este homem reclamou do serviço oferecido no posto de saúde da Vila Cafezal. E os funcionários que trabalhavam aqui, que não queriam trabalhar, vão ser remanejados pra outros postos. É isso que gerava revolta, porque eles estavam olhando o red, o boletim de ocorrência, de registro de B.O. das pessoas e olhando quem que era quem. E através disso tratando mal aquelas pessoas que não tinham o que fazer da vida delas. O posto de saúde está fechado desde a confusão que aconteceu na última terça-feira. E segundo informações, é por pelo menos seis meses pra que seja feita uma reforma no local. Mas quem procurou o atendimento não sabia nem pra onde seguiria pra procurar outro médico, nem onde faria exames ou pegaria, por exemplo, medicamentos. É o caso de uma mulher que veio até aqui procurar insulina e saiu desesperada do local. Cerca de 12 mil pessoas são atendidas por essa unidade de saúde. Minha insulina tá presa lá dentro, eu sou de aberto, entendeu? Eu sou de ontem, eu já tô passando mal. Eu sei que abri lá pra tirar minha medicação. Olha aí, a senhora que não conseguiu a insulina, encontrou o portão fechado, tá pegando uma carona pra ir até o posto de saúde mais próximo. Ela vai tentar conseguir a insulina. Fechando o posto agora, o posto mais próximo pra você aqui fica quanto tempo daqui? Uns 20 minutos, depende da alocação, do posto, né? E assim fica meio complicado com o menino pequeno, você carrega o menino com febre, passando mal. É meio complicado, né? Prejudica a gente, né? Porque como eu tenho duas filhas, as duas tem que tomar vacina. Uma precisa de dermatologista e a outra precisa de pediatra e não tem. O posto de saúde da Vila Cafezal já havia sido fechado temporariamente em 2017, por ter sido alvo de várias situações de violência contra servidores. Na época, foram quatro dias sem atendimento. Agora, segundo a Prefeitura, o posto ficará fechado para a reforma da estrutura física e adequação às necessidades da comunidade. A expectativa é de que seja por pelo menos seis meses. A agressão à funcionária na última terça-feira foi a gota d'água e resultou numa reunião com a Comissão de Saúde da Vila, onde foi tomada a decisão de interromper as atividades da unidade de saúde. O posto não está fechado, ele está provisoriamente fechado seis meses para a reforma, porque não está cabendo, não está suportando pessoas, são muita gente, o posto é muito pequeno, não tem lugar adequado, não tem saia de espera, é só escala para as pessoas deficientes. Estive na reunião ontem na Prefeitura e o projeto ficou bacana e vai ser um posto muito bom. São secretários de saúde que vão dividir os pessoal entre o posto da Massola e o posto da Vila Del Rey. Correr atrás para resolver esse problema aí, que a comunidade precisa do posto ser aberto. Não dá para ficar seis meses? Não, não dá não, nem dois meses não dá, imagina seis então. Nem um dia, porque a pessoa que faz uso de medicamento de uso contínuo, como é o caso da insulina, por exemplo, ela não pode se dar o luxo de esperar. O dia seguinte, depois de amanhã, não. Ela tem que ter o atendimento na hora. Se o posto foi assaltado, se o posto foi quebrado por uma pessoa com um problema mental, se qualquer coisa de natureza externa à gestão e gerência do posto aconteceu, isso é problema do espaço público que não atuou para prevenir. Falei difícil? Vou explicar. As pessoas que estão trabalhando dentro do posto têm que ter condições, têm que ter estrutura, têm que ter educação, têm que ter treinamento para estarem ali. E as pessoas que vão usar o posto precisam ter transporte público, precisam ter acesso, informação, atendimento. É um conjunto. E fazer esse conjunto funcionar é a atribuição de uma pessoa que foi escolhida pela maioria, que é o prefeito, que por sua vez escolhe os seus secretários. A atribuição, a responsabilidade é exclusiva do prefeito, nesse caso. Que faz as suas escolhas e tem que trabalhar com os reflexos dela. Vamos ouvir o que um líder comunitário, alguém que pertence a uma gama de pessoas envolvidas na discussão do cafezal falou. Vamos ouvir. O posto não está fechado. Ele está provisoriamente fechado seis meses para reforma. Porque não está cabendo, não está suportando pessoas. São muita gente. O posto é muito pequeno, não tem lugar adequado, não tem sala de espera. Só escada para as pessoas deficientes. Estive na reunião ontem na prefeitura e o projeto ficou bacana e vai ser um posto muito bom. O secretário de saúde que vão dividir os pessoal entre o posto da Marçola e o posto da Vila Del Rey. Corre! Pois aí vocês esqueceram de colocar, peço licença para falar, a parte mais importante da sonora desse rapaz de manhã cedo comigo com a Etel. A Etel virou para ele e falou assim, mas o prefeito falou que está fechando um ponto de segurança. O secretário falou, o secretário não sabe nada não. Então, se pensar aí, o material estava aí. Não, está tudo certo, galerinha. Mas a parte mais importante era o cara que esteve na reunião, frequentou, viu o projeto, tudo bonitinho. A Etel falou coisa assim, mas a autoridade falou que é por falta de segurança. A autoridade não sabe nada não. Não fui eu que disse, estava ao vivo aqui de manhã cedo. Aí vamos lá, vamos ler a nota. A Prefeitura de BH informou que foi feita a reunião para resolver o problema enfrentado pelo Centro de Saúde Cafézal. Foi decidido que será feita a reforma e ampliação da atual sede da unidade. As obras serão realizadas pela Sudecap e a previsão para a conclusão é de seis meses. Nesse período, as equipes serão remanejadas para as unidades próximas. Por ocasião do ao vivo de manhã, perguntei ao Etel Corrêa assim, Etel, se esse posto aí, ele era inapto para receber as pessoas, será que os outros, para onde serão deslocados as pessoas e os usuários, os necessitados, são aptos? Será que eles estão preparados para receber o contingente de pessoas que já lotavam um posto? E eu, sem conhecer, posso responder, não, não são. Então nós estamos naquela ocasião, extremamente legítima, a intervenção da Prefeitura ao argumento de que precisam reorganizar, extremamente importante, a posição da Prefeitura de falar assim, estamos fechando para organizar. Mas me dá na tela grande, Miltinho, eu não devia não, viu, sem nenhuma presunção, eu não devia não, eu vou ensinar, tá? Eu não devia não, eu vou ensinar. Traz na minha aqui. O prédio é pequenininho. Qualquer imagem do prédio, qualquer um. Será que não cabe abrir um portão aqui e fazer uma sala de 4x4 aqui, qualquer lugar, para que possa funcionar a entrega de insulina? A entrega de fita para medição? A coleta de exame de sangue, entrega? Só para não desestruturar de uma vez só o posto? Né? Será que nós não podemos começar, como diria um amigo meu, de lá para cá a reforma, ou daqui para lá, fazendo com que parte desse posto continue sendo útil para a captação de resultado, para a coleta de sangue, para a entrega de fita de diabetes, para a entrega de medicamentos de uso contínuo? Coisa que não vai gastar mais de duas prateleiras. Aqui. Olha ele aqui para mim. Aqui. Entendeu, doutora? A gente está discutindo uma coisa que... Quer ver outra coisa? Hoje eu vou quebrar o pau das seis aqui. Eu quero o muro que caiu. Quero o muro que caiu ontem. Aqui, doutor. A família que está aqui me assistindo. Será que esse espaço todo aqui... Será que esse espaço todo aqui não comporta uma intervenção pontual de engenharia? Intervenção pontual de engenharia, para que pessoas do cafezal pudessem buscar, pudessem buscar a sua insulina. Aqui eu vim fazer minha coleta de sangue. Colocou, colocou, colocou ali, levou, vai embora. Vim buscar meu pantofrazol, o meu... Está entendendo? Não, é para o que eu estou dizendo. Pode demorar. É porque eu falo para vocês, o poder público pensa assim, ó. Mas não é porque eles não podem abrir, não. Porque são burros mesmo. São espetaculares senhores que são mestres PHDs em grandes obras, mas que não sabem propor o uso temporário de um espaço público. Com situações regulamentadas, devidamente fiscalizadas. A não ser que vocês tenham... Está aqui, Prometinho. A não ser que vocês vão ter a coragem, né, de afirmar para mim, eu quero a sonora do cara também. Mas não tem ordem, não. Quero só mostrar para o pessoal que está aqui. Minas Gerais. A não ser que a prefeitura agora diga que tudo isso que é readaptação, adaptação, que tudo isso é corolário, é reflexo, é... Vamos aproveitar que está fazendo isso, porque a informação que eu tenho é que eles estão fechando, porque teve objeto roubado, teve vidro quebrado e a segurança lá está absolutamente inexistente. A informação que eu tenho e ouvi de funcionários de lá é que os funcionários não estão tendo nenhum tipo de material. Até a maca que é utilizada lá para emergência fica no corredor. Então, vamos... Tem um cara, tem um senhor que foi ao vivo com a Etel, que deu entrevista para nós e ela é longa, deve ter aí uns 30 segundinhos, mas ela deixa muito claro para você... Está aqui. Deixa muito claro para você como é que está... Aí, prefeito, o senhor falou comigo na única vez, repito, na única vez que nós tivemos, trocamos duas palavras, eu e o senhor, né, defendeu a prefeitura isso aqui, esse senhor aqui. Defendeu a prefeitura. Quando ele foi instado, quando perguntaram a ele por que é que ele estava... se ele não tinha conhecimento de que a questão era segurança, ele respondeu assim, ó. O funcionário chegou a ser ferido ali com o vidro, né? Não, foi uma pessoa que estava com problema mental, é uma pessoa que estava com problema mental, ela não foi agredida, ela só quebrou o vidro, né? É, a prefeitura diz que foi por uma situação de violência. A prefeitura não sabe de nada, não foi violência, não. E daí, Thiago? Pode salvar esse vídeo, esse áudio para mim aí. Vamos de novo, recupera. Atenção, assessorio de comunicação da prefeitura. Atenção, assessorio de comunicação da prefeitura. Sobre o episódio do fechamento do cafezal, esse rapaz aqui é da comissão de saúde do bairro, que falou conosco, que frequentou as reuniões, conheceu o novo projeto, que sabe tudo de vocês, do bairro cafezal, quando foi a... ouça! A prefeitura não sabe de nada, não, não foi violência, não. A prefeitura não sabe de nada, não. Agora, se você tem uns amigos, você precisa de mim, não, não é? Hein? Aqui, a prefeitura não sabe de nada, não. Aí, prefeito! Você é torcedor do Flamengo, tenho certeza de nada. E você é torcedor do Flamengo. Hein, companheiro? Você é torcedor de voadora mesmo, na caixa do Calil, hein? Bom, de novo, só para eu ouvir a sonora. Tiago, se você não baixar isso aí, eu vou brigar com você. Me dá a pergunta da Etel, me dá a pergunta da Etel. Peraí, 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 peraí. Para não dar mimimi, tá? Para não dar mimimi pro Stanley, pro tio Stanley. Vamos lá. A prefeitura disse que foi por uma situação de violência. A prefeitura não sabe de nada, não, não foi violência, não. A prefeitura disse que o fechamento se deu também por uma questão de violência. A prefeitura não sabe de nada. Então, a palavra, assessores de comunicação e... Beleza? Cola comigo, você merenda? Se, por um lado, a prefeitura não sabe o que fazer com o posto e melhor fechar, eu vou mostrar agora para os meus amigos da família, que a professora Lamonieta está aqui comigo para falar sobre a lei Maria da Penha. Vou mostrar para a senhora o muro. Põe o muro para mim agora. Obra pública, professora. Põe de novo. A senhora estava indo marcar o casamento, não é isso? Hein? Cadê a calçada aqui, direita? Né? Olha lá. Cadê a calçada? Não tem calçada. A pessoa vai sair para fazer uma consulta, vai fazer o casamento, acontece isso aqui, ó. Vai. Sabe onde era a sobra aqui, direita? Uma escola pública. Dois bandidos assaltaram uma assistência técnica de celulares. O funcionário teve a arma apontada para a cabeça e foi obrigado a ir para os fundos da loja. Acompanha comigo. O funcionário está sozinho na loja quando é surpreendido pelo assaltante, que aponta uma arma para a cabeça dele e o obriga a ir para os fundos do comércio. Logo em seguida, o comparsa do criminoso entra no estabelecimento e rapidamente começa a juntar as mercadorias. O bandido pega também um notebook e uma caixa de som, que estão sobre o balcão da loja. A todo momento, o assaltante que usa a camisa com o número 10, abre a porta de onde o funcionário está e conversa com ele. Alguns celulares que estão nas gavetas também são roubados. Toda a ação durou menos de dois minutos. Segundo o dono da assistência técnica, os assaltantes roubaram cinco celulares da loja e 15 que pertencem a clientes. Eles roubaram ainda o celular e a carteira com 120 reais do funcionário. O notebook foi deixado para trás. Olha, vamos usar o notebook para quê? Já fez o corre no celular, não? Já fez o corre no celular, já teve o lucro no celular. Minas Gerais, eu quero dar uma paradinha aqui, para a gente discutir um assunto que, antes de eu chamar, está aqui a família que está comigo hoje, me dá uma abertura, só para a doutora Lamonier se posicionar. Minas Gerais, eu quero dar uma abertura. Minas Gerais, eu quero dar uma abertura. violência contra a mulher, imagens de mulheres que foram agredidas e mortas por bandidos, que sabem das facilidades que a lei lhes entrega, por conta de não ficar preso por excesso de prazo, por conta de ficar preso por fora de fuga do flagrante, uma série de fatores que, na minha opinião, só fazem diminuir o tamanho da grandeza que é, ou deveria ser, a lei Maria da Pena. Para discutir esse assunto comigo, eu recebo com muito orgulho e carinho a professora Gabriela Lamonier, da família. Professora, Bom ter a senhora aqui, pela sua presença, e vai certamente nos orientar muito sobre esse assunto. Eu já começo perguntando à senhora, muito diretamente, porque para nós aqui no Alterosa Lé, tem sido um incômodo muito grande tentar terminar toda e qualquer notícia, sobretudo essas de violência, professora, com a seguinte frase, o que a senhora quer? Quase um clichê, nós queremos a família que é a justiça. A professora Gabriela é professora de direito penal na Famig, né? Eu tenho uma pergunta direto para ela. Professora, por que tantas ocorrências contra a mulher? Por que tantas ocorrências, se nós temos uma lei que diz, não faça isso? Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos. Na verdade, essa questão da violência, ela se encontra enraizada na nossa sociedade. Infelizmente, é a forma que a gente verifica as situações de agressão. A lei, essa semana, né? Fez 12 anos, mas a agressão que a mulher sofre, ela é bem anterior. Não é que ela começou a surgir agora. Nunca tinha pensado nisso. Sempre existiu, mas a mulher não tinha voz, como ela está tendo hoje, de chegar e falar e admitir que é vítima de violência. Muitas mulheres ainda hoje têm vergonha. Vergonha de admitir que são agredidas pelo marido, pelo companheiro ou qualquer outro no seu relacionamento no âmbito familiar. Então, por ela ter vergonha, muitas vezes ela deixa de manifestar que é vítima da violência doméstica. Doutora, e como a mulher vítima dessa violência doméstica deve proceder? Primeiramente, a mulher tem que entender que a violência doméstica, ela não é só uma violência física. Não basta chutes, socos e deixar lesões aparentes. Eu tenho a violência psicológica, que ela ocorre com muita frequência. A mulher não procura a tutela do Estado, o apoio do Estado, por não entender que está sendo vítima. Muitas vezes ela se culpa. Ela começa a tentar justificar o que não é justificável. Pensa até que o marido teve um problema no trabalho e por isso está com a cabeça quente naquele dia. Ou ela não preparou um jantar da maneira que deveria ser. A comida não está boa. Então, ela acha que está sendo castigada. E isso é correto. É a dependência psicológica. Eu tenho 20 anos de advocacia e quando essa lei nasceu, foi com pompa e circunstância, né? Mas na ocasião nós atendíamos na OAB aqui, na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Jovem e Idoso, uma senhora que nos procurou dizendo assim, eu sofro muito com o meu marido. Uma senhora. E eu pensei, olha, talha a lei Maria da Penha. Cadê a agressão? Eu. Cadê a agressão? Eu, doutora? A minha incoerência. Ela disse, não, a minha agressão está aqui. É. Caramba, velho. Na hora eu fiquei assim, mas está onde? Aqui. Mas eu preciso ter... Não é visível. Está escrito lá que é a agressão psicológica. É a psicológica. E muitas pessoas não identificaram isso até agora. Exato. Você está gorda. Você está feia. É uma agressão psicológica. Que agressão pior do que essa? Hein, doutora? Exato. É uma agressão psicológica. Muitas mulheres não entendem que são vítimas de uma agressão psicológica. Xingamentos, a própria violência moral, a violência psicológica em que elas se encontram. E a relação que elas têm é uma relação abusiva. E essa relação abusiva, a mulher não consegue entender como sair dela. Ela não... É a dependência emocional que ela desenvolve no relacionamento que ela tem. A dependência econômica... Nem se fala, né, doutora? Nem se fala. Mas a psicológica, ela é mais difícil de comprovar. Exato. Realmente, na hora que você perguntou, cadê a violência? É. É a psicológica. E onde que a Famigui entra nisso e com qual vertente? O que a Famigui faz para poder ajudar pessoas que se encontram nessa situação, professora? Na Famigui, nós temos o desenvolvimento das nossas orientações jurídicas através do NPJ. E do dia de ação social, o dia de responsabilidade social, que esse ano é no dia 20 de outubro, onde nós podemos, nesse momento, orientar as mulheres vítimas de violência, como que elas devem proceder, o que elas devem fazer, a quem procurar, para a gente dar um encaminhamento adequado. Para que elas não sofram mais essa violência, para cessar esse tipo de violência. Então, vamos lá, Minas Gerais. Você não se esqueça, vocês todos não se esqueçam, de participar da próxima ação de responsabilidade social, que vai acontecer, como a professora disse, no dia 20 de outubro. Lembrando que estão abertas as votações, ou está aberta a votação, para a escolha das atividades que devem ser oferecidas para a comunidade. Desde já, eu já proponho aqui, aos diretores da Famigui, que a violência contra a mulher seja uma dessas atividades, viu, professor? Tem que ser. Essa está ao concurso, vamos dizer assim, tá? Olha só, nos dias 13 e 14 de agosto, próxima semana, acontecerão as duas aulas magnas. Dia 13, professora, será a aula magna com o professor Filipe Bittencourt, não é isso? Está aqui, e no dia 14, né, dando o exemplo do professor Filipe, exemplo de empreendedorismo, e dia 14, com o professor Rogério Greco, que é um grande jurista. Vamos estar lá, né? Para poder aprender um pouquinho com o professor Greco. Claro, queremos. Mais informações, maiores informações sobre as aulas, os palestrantes e a ação de responsabilidade social, por favor, acesse, primeiro telefone, 3295-4004. WhatsApp também, vamos encher esse WhatsApp de votação aí, 99829-2020. O site, entre e siga, famig.edu.br. Facebook é facebook.com.br, faculdade Minas Gerais. Instagram é instagram.com.br, famig.oficial. E no Simpla, que eu não conheço qual que é o Simpla, mas está lá, bit.ly.var. Esse aí você pôs na minha conta aqui de baixo. Eu não entendo esse trem, não. O que é bit? O que é esse texto Simpla? Para mim, eu tenho um assessor de assuntos extraordinários aqui, que é a Maria Milha, mas eu não sei, cara. Eu também não sei, mas eu sou retardado nesse estende digital. Mas é importante também a gente lembrar que o vestibular agendado, estamos ainda com as inscrições abertas. Pois é, e eu ontem fiquei sabendo, viu Raquel, que meu filho vai fazer direito daqui a dois anos. Eu, com muito orgulho, disse a ele, me deu prazer de fazer o vestibular na família e se você me der a honra de estudar lá, eu vou ficar muito feliz, porque eu conheci a faculdade e vim. Obrigada. Cursos presenciais direito, administração e ciências contábeis. Minerada, semi-presenciais, pra quem não tem tempo aí de estar toda hora indo na escola. Gestão de RH, gestão pública e processos gerenciais. A gestão pública seria excelente para os vereadores de BH, que em votação em plenário acabaram de absorver em plenário o vereador Hélito Magalhães. Eu, lamentavelmente, tenho essa minha opinião. Mas, enfim, um abraço grande pra senhora. Obrigada. Quero recebê-la mais vezes. Por uma certeza. Um assunto menos tenso, sobretudo nessa semana aí que a gente está comemorando. Beijo grande. Leve um abraço a todos por mim. É cada uma, Minerada. Vejam isso. O homem quebrou sua motocicleta depois de ser multado e ter o veículo apreendido. Irritado por saber que sua moto seria recolhida, ele usou uma pedra e simplesmente destruiu o veículo na frente dos agentes de trânsito. É doido pra tudo. Vamos ver. Motocicleta estava estacionada em local proibido. Nas imagens, dá pra ver que o homem se irrita durante a abordagem dos agentes de trânsito e usa uma pedra para destruir o próprio veículo. É possível ver várias pessoas ao redor. Nesse momento, uma das agentes ameaça utilizar uma arma de choque. Edivaldo Revilani disse que parou a moto naquele local, porque o comércio já estava fechado e ele iria fazer um serviço rápido. Fui falar com eles na cama, pra poder não fazer aquilo dali, não levar minha moto, que é o meu de transporte, meu de sobrevivência. E eles não quiseram dialogar. A motocicleta foi rebocada. Edivaldo ainda não a buscou, porque não tem dinheiro para pagar as taxas. É completamente errado, brother. Completamente errado. Mas, se nós formos buscar aí na internet, nós vamos ver como é que é o tratamento das motocicletas. Entendeu? Quando chegam no Detran. Tem aí na internet. Então vem comigo. Vem pra cá, minerada. Deixa eu buscar minha minerada toda. Eu não sei se tá sem seis. Não tem jeito pra mim. Tem um rapaz que falou que você tá falando muito errado. Olha só. Eu sou... Depois de alguns anos de letras, eu entendi que o alfabeto fonético e o dialeto é muito melhor do que a língua pura. Sabe? Ontem eu tava vendo a novela da Sete. Espetacular a novela da Sete. Espetacular. E aí a moça virou no meio da novela e falou assim... O senhor não conhece o dialeto pagão? Que é aquele falado pelos portugueses mais os bugres? Então é mais ou menos assim... Venha para cá, Minas Gerais. Não combina comigo. Vem pra cá, minerada. Vem pra cá. E olha só. Deixa eu dar um recado importante pra você. Mas é muito importante. Por isso que eu tô virando pro estado inteiro com esse assunto que não é um anúncio em si. É a grande oportunidade que você tem que a hora... Pera pra mim, por favor. Segura um bocadinho pra mim aí. Que eu tenho que respirar aqui. Não tem jeito? Então vamos lá. É porque é o seguinte, gente. Ter a casa própria, ter a sua própria casa, ter o seu apartamento, passou de ser sonho. Agora é um objetivo que cada um de nós tem. E com essa sensibilidade, a Precom tá trazendo pra você esse recado importante. Hora H Precom. É a oportunidade que você queria pra sair do aluguel. Olha só o valor das parcelas. Pera aí. Você paga muito mais do que isso de aluguel. Com a Precom, as parcelas são a partir de 499 reais. E a entrada em até 60 vezes. Estou falando dos maiores. Estou falando dos melhores apartamentos 2 quartos com elevador. São os melhores da categoria. E o mais importante, apartamentos com aquela localização especial. Onde você vai realizar então o seu sonho? Pode escolher. Quer na região da Pampula? Eu tenho. Quer no Barreiro? Eu também tenho. Quer no Jardim Vitória? É comigo? Quer no Betânia? É tudo nosso Minas Gerais, né? Outra coisa que é muito legal. Você pode tirar as paredes internas sem afetar a estrutura e sem deixar assim tudo do seu jeito. Vai perder? Não dá pra perder, né não? Então faz o seguinte. Acesse a meu convite, a meu convite, acesse meuprecom.com.br ou ligue, por favor, pro telefone 3956-1488. Vou repetir. 3956-1488. A Precom é assim, ó. Precom. Conheceu? Combarou? Comprou. Não tem jeito. Muito obrigado a Precom Engenharia. Vamos lá, gente, vamos ligar, porque oportunidade como essa, parcelas menores do que o seu aluguel, só a Precom que tem, não é não? Gente, vejam isso. Um cliente insatisfeito com o automóvel que ele comprou, resolveu fazer um protesto na porta da concessionária onde o veículo foi adquirido. Ele simplesmente pendurou a caminhonete na porta da loja. A repórter Daniela Malman foi lá conferir essa história. Doideira. Olha comigo. Hoje, por volta das 7 horas da manhã, os funcionários desta concessionária foram surpreendidos por este carro que foi içado pelo caminhão guicho em frente à empresa. Junto com o carro içado, os donos do veículo penduraram este banner que dizia não compre Nissan, fomos enganados. Segundo eles, a manifestação foi feita para reivindicar uma garantia que foi negada pela concessionária. O carro foi comprado em 2015, 2017, desculpe, com o ano de fabricação 2015 em estado de zero. Esse carro veio para cá, fez todas as revisões aqui. Em dezembro do ano passado, esse carro parou para manutenção novamente e houve uma troca do motor desse carro em garantia. Ficou parado aqui três meses. Esse carro saiu daqui, foi para a vitória da conquista, foi fazer uma revisão lá de 46 mil quilômetros rodados e quando chegou lá, condenaram o motor e turbina do carro. Tentamos acordo, não deram laudo, não alegaram nada documental de que não era garantia e aí os proprietários da empresa resolveram se manifestar dessa forma. Segundo a empresa, o carro foi alterado. O dono teria colocado peças que não são originais e por isso perdeu a garantia. Nós estamos tomando as medidas jurídicas que o caso requer e entramos em contato diretamente com o cliente, com a polícia que já tomou as devidas providências. Já está sendo retirado voluntariamente por eles, né? Porque nós pedimos, já havíamos pedido, mas após a chegada da polícia que eles resolveram tirar. É, não fica bom para ninguém, vamos combinar? Não fica bom para ninguém, até porque são duas empresas grandes, né? Duas, uma concessionária grande de carro, um grupo de concessionária grande, uma locadora de carro importante também. Ninguém ganha com isso. Olha só que coisa horrorosa. É horroroso o problema, é horrorosa a forma de tratar dele, né? Mas a dor no coração é subjetiva, cada um tem a sua, né? Eu costumo dizer, a pior dor é aquela que eu estou sentindo. Então, enfim, para não passar por problemas como esse aí, é que tem que saber fazer proteção automotiva correta, seguro de carro correto, quando for alternativa a você a proteção automotiva. Mas uma das coisas que eu tenho falado muito constantemente aqui com você é sobre o renascer funerária. Toda ajuda, Minas Gerais, é necessária no momento mais difícil da nossa vida. Por isso, existe o plano funerário. Eu discuti isso com o meu querido Chico Costa, nosso engenheiro. Falei, Chico, você tem um plano? Eu falei, rapaz, eu não tenho, Stanley. E não sabia que era tão importante ter. A renascer funerária possui plano funerário completo, sem carência, podendo ser o direito de uso transferido para qualquer pessoa. Pensando nisso, a renascer funerária tem planos nos quais você escolhe em quantas vezes quer pagar com valores que cabem no seu orçamento, cabem no seu bolso. A renascer funerária oferece uma estrutura moderna, eficiente, possui excelente localização e tem estacionamento próprio. Não fique pensando, tá, gente? Ligue e faça agora mesmo um plano funerário para a sua família. Pode ter certeza disso. Na hora mais difícil, você não tem cabeça para resolver uma situação como essa. Nós estamos aqui para te ajudar. Cobertura em toda grande BH. Vou te passar o telefone, pega a caneta, por favor. O DDD é 31, porque é aqui na nossa metropolitana. O telefone é 3079-3079. Ligue e adquira o seu plano da renascer funerária. Ligue, diga que é meu telespectador. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Planejar é preciso. O telefone é 31-3079-3079. A polícia confirmou que era cocaína o pó branco encontrado no bolso do motorista de um caminhão que atropelou 10 pessoas. Além disso, ele também estava proibido de dirigir. Vamos comigo. Segundo a investigação, Carlos Henrique Sarmento Gonçalves, de 40 anos, não podia dirigir por conta de um problema físico. Ele morreu depois de invadir uma rua na contramão, bater em nove carros e uma moto e atingir dez pessoas. A polícia investiga se a causa da morte foi linchamento. Eu falei isso no dia que eu mostrei. Tem trem errado nisso aí. Põe as imagens mais uma vezinha pra mim. Só mais uma vez, rapidinho. Olha lá. Sai costurando tudo, ó. Ó. Pula pra lá. Agora pula pra cá. Agora atravessa a rua. Agora passa em cima do poste. Desceu. Ficou balangando o beijo com os outros. A população chegou e encaixou ele. Se não é a polícia chegar em cima da hora, ele tinha morrido ali mesmo. Só deram um cheque predatado pra ele morrer no hospital. Aí foram ver o pó branco, cocaína. Pô, gente, vocês não brincam com a saúde de vocês não, hein? Deixa eu mostrar um negócio importante aqui. Nós vamos falar de saúde. Você que sofre com má circulação, você que sofre com câimbras, varizes, dores nas pernas, dormências. Ei, Stanley, dormência. Você tem problema de coluna, como lordose, cifose, escoliose, hérnia de disco, ou até mesmo bico de papagaio. Se você está nesse hall aí, peraí, e se você sofre com dores musculares, dores lombares, você deita, tenta dormir, dorme, mas acorda cansado todos os dias. Gente, então tá na hora de conhecer o colchão oriental médica e melhorar de uma vez a sua qualidade de vida. somente esse colchão aqui possui diversas tecnologias para auxiliar na prevenção de diversos males. E tem mais. Este magnífico colchão tem selo do Inmetro, né, São Paulo? Aqui, ó. Esse tem selo do Inmetro. Então, se você for comprar o colchão, você tem que comprar, pedir esse selo. Se não tiver, não compre, porque é roubada. É roubada. Tem que ser um colchão que tenha selo do Inmetro. Stanley, como é que eu faço para adquirir? Faz assim. Faz assim. Basta ligar agora para 0800 038 2000, porque é direto da fábrica. Agende uma visita sem compromissos e aproveite a nossa promoção. Comprando hoje o seu colchão oriental médica, você ganha uma linda cama box. E o colchão oriental médica, gente, é para cuidar da sua saúde, tá? Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Então, anota aí. Ligue 0800 038 2000. Vou repetir. 0800 038 2000. E diga que é meu telespectador. Tá bem? Gente, presta atenção no que eu vou te dizer agora. No final de julho, nós mostramos aqui no Alterosa Alerta o caso da dona Idalina, uma senhora de 80 anos que estava internada em uma UPA em Juiz de Fora com um problema grave no pé. Ela estava correndo risco até de amputação. Nós denunciamos aqui na TV Alterosa e ela chegou a ser transferida para um hospital. Mas parece que nada adiantou. Olha só a reportagem. A dona Idalina, de 80 anos, está em um hospital na região central de Juiz de Fora com um problema no pé direito. De acordo com a família, a idosa está internada há quase três semanas. Ela chegou a ser transferida, mas veio para um hospital que não realiza o procedimento necessário. Segundo o filho, o tratamento correto é oferecido na Santa Casa. Já era para ter de ser transferida para o hospital especializado para fazer o procedimento. E simplesmente, até hoje, o descaso, nada disso foi feito. Nós já mostramos a situação da dona Idalina Maria de Souza no final de julho. Ela estava internada na UPA Norte, aguardando transferência para seguir com o tratamento. Quando a vaga saiu, a família pensou que o problema estaria resolvido. Mas até agora, a paciente não passou pelo procedimento. Contra o hospital, não tem nada a reclamar. Pelo menos o que eles alegam aqui, que esse procedimento é no local especializado. Mas só que nessa brincadeira, já fomos na justiça, já tem tempo, se passaram as 48 horas, e até o presente momento, nada foi feito. Só manda aguardar e fala que está no sistema. E nessa brincadeira, ela está até sentindo meio desmotivada com a vida. A ficha da dona Idalina no sistema SUS Fácil informa que o caso está na justiça e que ela corre o risco de ter que passar por uma amputação. Não adianta nada depois, aí acontecer, chegar nessa situação, que não vai ter condição de fazer nada. Simplesmente eles falarem, ah, vamos ter que amputar. Tipo assim, ela é mais um número, será até quando isso vai acontecer? A cada hora que passa, os filhos ficam mais preocupados. Segundo o Edson, a mãe já não está se alimentando direito. Psicológico, total, acaba abalando, né? Até visto pela fragilidade dela, pela idade dela. A gente achava que ia ser rápido, mas isso não está acontecendo. Deixa eu ir falar direto então, fora com o meu irmãozinho querido, competente, Wagner de Oliveira. Wagner, boa tarde, tudo bem, amigo? Boa tarde, meu irmão Stanley, boa tarde para você e para toda a mineirada, como você sempre diz aqui. Um abraço, viu, meu querido Stanley? É isso aí, meu irmão. Então, essa mudança da dona Indalina, da UPA, para o hospital, na minha opinião, ela tinha sido de certa forma ineficaz. Tiraram da UPA, colocaram no hospital, mas não é, na minha opinião e pelo que foi dito ali, o hospital adequado para cuidar do problema que ela tinha. Você tem alguma novidade sobre esse caso? E você tem toda razão, Stanley. Pois é, eu tenho novidade com relação a esse caso e vou trazer para você. A dona Indalina Maria Rosa foi transferida ontem à tarde para a Santa Casa de Misericórdia, aqui de Rio de Fora. Segundo a assessoria do hospital, viu Stanley, a idosa está passando por exames pré-operatórios, a fim de garantir a segurança da paciente antes, durante e depois da cirurgia. O procedimento cirúrgico só pode ser marcado após a conclusão desses exames. Ou seja, lembra quando você trouxe esse caso desde o mês passado, que a gente está acompanhando, trazendo informações? Pois é, essa é a notícia boa. Hoje pela manhã, eu conversei, a nossa equipe de jornalismo também conversou com a família da dona Indalina. E a notícia boa, que ela já está na Santa Casa e possivelmente deve passar pela cirurgia nos próximos dias. Então, depois de uma novela, Stanley, graças a Deus, uma notícia boa para a dona Indalina, tá certo? Tá, Wagner, no hospital, que ela precisaria estar desde aquela época, mas está agora já. Exatamente. Você sabe como é que é o Sistema Único de Saúde? Você sabe como é que é esse tipo de procedimento? Infelizmente, o desrespeito com os nossos idosos, mas depois de uma luta, de nós acompanharmos aqui, você disse aí em rede estadual, Wagner, acompanha esse caso, vamos até o final. Estamos acompanhando. A família, inclusive, hoje eu conversei pela manhã, está muito feliz com o resultado do jornalismo da TV Alterosa, Zona da Mata, Campo das Vertentes, e você aí, gritando, implorando para todo o Estado. Então, em nome da família que eu conversei hoje pela manhã, pediram para te agradecer, agradecer a nossa direção de jornalismo aí em Belo Horizonte, e aqui também a nossa diretora Juliana Zoit, que está acompanhando esse caso desde o início. Viu, Stanley? Graças a Deus, uma notícia boa. Para mim é uma honra, um orgulho muito grande dividir a tela com você. A Juliana é uma querida, uma pessoa extremamente sensível, né? Muito competente. Competente. Eu pergunto a você, Wagner, se ainda corre o risco de amputar o pé da dona Indalina? Não, eu não posso garantir para você esse procedimento, porque... Você lembra que o mesmo dia que você trouxe aqui em rede estadual a dona Indalina, a gente falou também da dona Mariana Lopes, de 95 anos? Pois é, inicialmente, a informação passada pela assessoria de imprensa do hospital é que ela poderia amputar parte da perna. Então, eu também tenho novidade com relação à dona Marina Lopes Leite, de 95 anos. Viu, Stanley? Sim. Com relação à dona Indalina, eu te disse, vamos aguardar o procedimento mesmo. Agora, com relação à dona Marina, de 95 anos, já está em casa. Olha a notícia, Stanley. Já está em casa. Teve alta na última terça-feira, dia 7. A informação inicial que iria amputar a parte da perna, não confirmou. Não confirmou. Amputou dois dedos do pé esquerdo na maternidade Terezinha de Jesus, aqui em Juiz de Fora. Ela foi para uma UPA, dia 16 de julho, conseguiu vaga em hospital, dia 27 de julho também. Operou na quarta-feira da semana passada e teve alta agora, terça-feira, dia 7 de agosto. Então, as duas idosas, nós estamos acompanhando conforme você pediu, conforme a gente está no início, desde o início do caso. E aí, uma foi transferida para o hospital, que vai fazer o procedimento, e a outra, graças a Deus, eu também conversei com os familiares, já está em casa. Viu, meu amigo Stanley? Eu recebo os parabéns aqui da TV Alterosa em BH, para a nossa irmã aí, nossa filhota querida, Alterosa em Juiz de Fora, e parabéns pela sua apresentação aí, viu, Wagner? Estou muito feliz com isso. Ô, meu irmão, muito obrigado. Você sabe que você, para a gente, é uma referência. Você não precisa de puxa-saquismo, não precisa ficar te elogiando. Você, desde o início, você está aí na TV Alterosa. Você é uma referência, não só para a Zona da Mata, Campo das Vertentes, mas para todo o estado de Minas Gerais. E o bacana é isso, Stanley. Como você sempre fala aí em Belo Horizonte, o nosso jornalismo é diferenciado. A gente não mostra a reportagem para encher grade de programação. A gente mostra o problema e cobra o resultado. E essas duas senhoras, conforme você pediu em Belo Horizonte, conforme a orientação da nossa direção aqui em Juiz de Fora, nós abraçamos esse caso e vários outros. E vamos até o final, viu, Stanley? Agradeço demais, Wagner. Tenho uma ótima tarde você e todos os Juiz de Fora aí. Vem comigo, Minas Gerais. Eu quero só deixar registrado aqui que eu recebi um telefonema e um contato, vou passar para a minha produção, de uma criança que está sozinha com a mãe em um hospital aqui em BH, não vou falar qual é agora, com um problema muito sério, precisou de um transplante de medula. Ela ligou para mim ontem pedindo, pelo amor de Deus, Stanley, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Então, a pessoa que está me assistindo sabe, nosso jornalismo é de resultado. Não que a gente persiga o resultado, mas é da nossa natureza agir assim, tá? Então, não perca as esperanças, não. Conte conosco aqui da TV Alterosa, tá bem? Põe aqui para mim, meu time. Deixa eu dar uma moral para a minha galera aí, que quer morar pertinho de BH. Uma ótima oportunidade de adquirir o seu lote há apenas 20 minutos, no centro do BH. A região, General Carneiro, antes de Sabará ali, Minerado, olha só. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, calçamento, meio fio, há apenas 20 minutos do centro de BH. Próximo ao final do ônibus Itacolomi, Minerado, comércio em geral, escola, posto médico, posto policial. Financiamento é comigo, é próprio, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. Entrada e prestações a partir de 399 reais por mês. Poucas unidades. E olha só, pagando a entrada integral, na assinatura do contrato, no mês de agosto, você ganha uma TV. É isso mesmo, você ganha a TV na assinatura do contrato do pagamento da entrada do seu lote. Corre lá e adquira o seu lote. A promoção é válida somente neste mês de agosto. Informações e vendas. Telefone é 31-4102-9002, ou o telefone WhatsApp, você pode mandar sua mensagem, de repente está trabalhando, não está conseguindo ligar agora, 99203-7771. O DDD também é 31. Tá, Minerado? Faça um bom negócio, compre o seu lote, parcelas e entradas, entradas e parcelas na condição do seu orçamento. Um comerciante foi esfaqueado por um menor. O motivo seria porque a vítima não tinha nada para dar de comer ao adolescente. A polícia localizou o menor que foi apreendido. Olha só. Esta é a Praça Matheus Tavares, no centro de Varginha e segundo a Polícia Militar, foi aqui que foi registrado uma tentativa de homicídio. Um comerciante que estava nesta loja, de acordo com informações da Polícia Militar, foi abordado por um menor de idade. Ele teria pedido algo para comer. O comerciante disse que não tinha nada e foi aí que ele teria tirado uma faca e esfaqueado a vítima. O comerciante, ainda segundo informações, teria ficado ali, na região da calçada, esperando pelo atendimento. A Polícia Militar foi acionada e esteve aqui no local. Hoje pela manhã, a loja do comerciante de 64 anos funcionou normalmente. Os funcionários não quiseram gravar entrevista. Um deles disse à nossa equipe que a vítima, identificada por Renato Rodrigues Alves, está consciente e foi levada para o Hospital Bom Pastor, em Varginha. Ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros. No local, existe uma câmera de segurança que pode ter gravado a ação, mas não tivemos acesso às imagens. O esfaqueamento foi registrado durante a noite. A motivação para o crime vai ser investigada. Segundo informações da Polícia Militar, após o crime, os policiais vieram até a região, aqui da antiga estação ferroviária de Varginha. E foi mais ou menos neste ponto que o menor de idade foi localizado. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, ele foi encontrado com uma faca. Essa faca teria sido usada no crime. O menor de idade foi apreendido e levado para a delegacia. A responsável por ele foi acionada também e esteve no local. Com imagens de Vinícius Cunha, Sander Kelsen para o jornalismo da TV Alterosa. Então vamos dar um stop aqui, nesse assunto aqui, e vamos para esse de cá. Uma adolescente morreu baleada pela Polícia Militar durante uma perseguição em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. Ela estava na garupa de uma moto, roubada por outro menor, que não obedeceu uma abordagem policial e sacou uma arma. O adolescente também foi baleado e foi detido pela Polícia. Segundo o menor e o dono da moto, a garota não participou do roubo. A família da adolescente pede justiça. Vamos ver. Maria Antônia Mendes Silva tinha 14 anos e foi morta pela Polícia no fim do mês passado. A família de Pitangui se mudou para Nova Serrana há um ano, em busca de trabalho. Depois de um tempo na Nova Cidade, o comportamento de Maria Antônia estava preocupando os pais, que admitem que a menina chegou a usar drogas. Dizem que ela estava andando com a turminha muito pesada, porque a gente não conhece nada aqui, né? Tem as colegadas dela, vinha muito aqui em casa, mas a gente não sabia. Este vídeo mostra a Maria Antônia e outro adolescente de 16 anos em uma moto roubada em alta velocidade no bairro Bela Vista. Ela é baleada e cai. Maria Antônia foi socorrida, mas morreu. Segundo a PM, a perseguição aconteceu após um assalto. Os policiais posicionaram taticamente para abordar a motocicleta. Contudo, eles não pararam. Eles diminuíram, mas empreenderam a fuga de imediato. Eles eram três motociclistas nesse momento. O policial estava melhor posicionado, visualizou nesse momento que um dos ocupantes sacava-se uma arma de fogo. E aí, em legítima defesa, ele fez uso da força no grau máximo, que é o uso da arma de fogo também. Ele efetuou um disparo, determinou para parar novamente. E eles continuaram evadindo e ele percebeu novamente que ainda apontou-se a arma para ele. E ele efetuou mais disparos. Ele efetuou quatro disparos. Mas a família não acredita que ela tenha participado do roubo. No momento, ela estava com a gente. Eu cheguei aqui e ela falou, mãe, eu vou com vocês, que a minha mãe ia enrolar um quibe para mim lá em casa. Ela falou, vou com vocês. Aí ela pegou e entrou no carro com a gente aqui na porta e foi até o supermercado. Enquanto a família fazia compras, a adolescente resolveu ir embora mais cedo. Ela veio até esta praça e se encontrou com alguns colegas. Eles ficaram conversando por cerca de uma hora. Ela foi vista pela última vez às oito da noite, subindo esta rua em direção à casa dela, que fica a três quarteirões daqui. A família acredita que no meio do caminho, a menina tenha sido abordada pelo adolescente de 16 anos, que a convenceu a dar uma volta de moto. Esta amiga da garota tem medo de se identificar. Ela estava na praça com Maria Antônia, quando o adolescente de 16 anos, apontado pela polícia como responsável pelo roubo, passou de moto. Ele voltou falando, um deles, né, porque foi dois. E só um voltou dizendo que tinha dado certo e tudo. Aí o supermercado tinha sido roubado também na rua de baixo que nós estávamos. Ele pegou e falou, vamos embora, porque vem a gente ter de polícia. Nós desceu e ela subiu pra vir pra casa. Você estava com ela o tempo inteiro ou ela não estava nesse mundo? Não, ela não estava, porque ela estava comigo o tempo todo. Segundo a PM, o adolescente de 16 anos também foi baleado e detido. Ele confirmou que Maria Antônia não participou do crime. Quer provar pra todo mundo, que eu sou muito conhecida em Pitangui. Lá todo mundo está revoltado, ninguém acredita. Eu vou provar, eu, com a fé que eu tenho no meu Deus, ela não é bandida. Tenho certeza absoluta disso, que ela não é bandida. Tenho certeza absoluta que a família está sofrendo demais. E receba os meus cumprimentos, as minhas condolências, em nome do grupo de áreas associadas, da TV Otelado. Põe a foto dela pra mim. Eu só quero endossar a fala do pai, que disse que quando chegaram na cidade de Nova, Nova Serrana, ela passou a fazer companhia ou ser companhia de pessoas que eram bandidas. Tá, mãe? Então, peço desculpas à senhora, mas eu sou do tempo, com 47 anos, lamento profundamente, espero que a Polícia Civil possa mensurar todas as responsabilidades. Mas eu sou do tempo, mãe, que a gente dizia, me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é. Ela não era, sem dúvida nenhuma não era, não quero que ela seja, mas ela estava com. E quanto ao policial, eu vou deixar de fazer meu comentário e vou ouvir o comentário de um policial, salvo me engano, de São Paulo, por favor. O policial não é pago pra morrer, eu sou pago pra defender a sociedade, se ele atirar em mim ele vai tomar também. Eu não sou pago pra morrer. O policial não é pago pra morrer não, ele é pago pra proteger as pessoas e se por aventura tiver que revidar a injusta agressão, ele tem que revidar. Que a Polícia Civil esclareça os detalhes desse episódio pra mim, tão lamentável do ponto de vista da família, mas lamento, lamento mesmo. Foi pra mim aqui, meu time. Dia dos Pais tá chegando aí, né? Já ganhei a minha, já peguei o meu, Minas Cap. Vai que eu ganho, não é não? Você já viu os prêmios sensacionais que Minas Cap tem especial do Dia dos Pais, vai sortear nesse domingo, gente? Vamos lá então, nota aí. Dois apartamentos, tem dois. Um Volkswagen Up, um Camaro e mais 20 motos, 20, 20 motos pra você. É isso mesmo que você tá ouvindo. Nesse domingo, o Minas Cap vai sortear, olha só. Um Volkswagen Up no primeiro prêmio. Um, ó, presta atenção, você não tá perdendo a conta não. Um apartamento no segundo prêmio. Outro apartamento no terceiro prêmio. E um Camaro no quarto prêmio, meu irmão. E não para por aí não, minha querida. Tem mais sorteio de 20 motos Honda, motos Honda CG 125, no nosso querido Gira Minas. É prêmio que não acaba mais. Então compre o Minas Cap especial do Dia dos Pais, faça o bem ajudando a pai e concorra a mais de 700 mil reais em prêmios. O sorteio, você já sabe, é neste domingo, às 9 da manhã, aqui na sua TV Alterosa. Né não? Olha que espetáculo, olha que espetáculo. Então, deixa eu fazer o seguinte, você pode comprar em vários pontos. Vou te dar a chance de comprar agora pela internet. Eu vou pro intervalo e volto já já. Minas Gerais, o nosso compromisso, endossando inclusive a fala do meu querido Wagner de Oliveira e Juiz de Fora, o nosso compromisso é entregar para você o fato, mas não abrir mão de buscar os esclarecimentos e as soluções para ele. Quando não houver da parte do poder público, nós vamos tentar propor dentro da nossa humildade, dentro da nossa capacidade, pequena capacidade, nós vamos tentar propor soluções. Eu espero que a UPA do Cafézal tenha um outro desfecho. Que de posse do que eu falei aqui, a prefeitura possa colocar seus engenheiros em campo e propor uma nova alternativa para aquele povo lá. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Amanhã, às 7 horas da manhã, encontro uma casa. Tchau, tchau.